Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno e como já fazemos desde as eleições 2020, a partir de hoje nós teremos vídeos de tira dúvidas pensando nas eleições de 2024. Então são vídeos objetivos, concisos, rápidos sobre aquelas principais dúvidas que assolam os assessores de candidatos, advogados, partidos políticos e eleitores para as eleições 2024. E a primeira dúvida que eu coloco aqui para nós é a seguinte, quando inicia a propaganda eleitoral? Pensando no ano de 2024, nós vamos ter eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores, somente esses três cargos. Mas quando, propriamente dito, nós temos o início da propaganda eleitoral? Quando que os candidatos poderão pedir votos, divulgar o seu programa de governo, o que você pretende fazer caso seja eleito e buscando votos para as eleições de 2024? Bem, a lei das eleições, que é a lei número 9.504 de 97, em conjunto com a resolução de propaganda eleitoral, que é a 23.610 de 2019, traz textos diferentes sobre o início da propaganda eleitoral, mas que a interpretação e o objetivo é o mesmo. Apesar de termos textos diferentes na lei e na resolução, é a mesma coisa. Então eu trouxe para vocês aqui no slide a resposta para essa pergunta. Quando começa a propaganda eleitoral? Então o início será a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. Então ano que vem, a partir do dia 16 de agosto, inicia a propaganda eleitoral. Em vídeos posteriores, a gente vai falar da propaganda antecipada. Então aquilo que é aquela propaganda, o pedido de voto que é feito antes dessa data, antes do dia 16 de agosto, pode ser configurado como propaganda antecipada. Os limites, os requisitos para ser propaganda antecipada, a gente fala depois. Então a partir do dia 16 de agosto é possível a propaganda eleitoral. Se houver violação, a legislação ela vai penalizar o responsável pela divulgação da propaganda e quem for o beneficiário ou beneficiária desta propaganda irregular, quando comprovado o seu prévio conhecimento, então nós vamos ter uma multa que pode variar de 5 mil a 25 mil reais ou equivalente ao custo da propaganda. Se a propaganda teve um valor maior a este valor estipulado por lei como multa, será esse valor da propaganda em virtude desse custo maior. Em regra, a multa tem sido de 5 mil. A gente pega aí as decisões quanto à questão da multa, não tem passado disso não, mas a gente sabe que a legislação prevê de 5 a 25 mil reais. Então quando que inicia a propaganda eleitoral? A partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral. Até o próximo Tira Dúvidas, eleições 2024, curta, compartilhe e me siga no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Ah, lá no Facebook também temos uma página Cursos Bruno Oliveira. Tchau, tchau!